Os criadores de cães de diversos locais do Brasil estiveram em Andradas nesse final de semana, com a Exposição Nacional de Filhotes. Os participantes trouxeram para os andradenses uma diversidade de raças de cachorros. Outro atrativo do evento foi a distribuição de peixes de aquário para os visitantes. A gente tem várias raças, eu tenho um canil bem grande, tem mais de 300 cães adultos, tem o Schnauzer, Poodle, Pinch, York, Lhasa, Shih Tzu, Maltese, Pug, Bulldog, e assim vai, bastante raças. Não foi só a variedade de animais que chamou a atenção, os valores dos cachorros são bem diversificados também. Tem um cachorro aí que varia muito por causa da raça, mas em torno de 600 reais até 3 mil reais, dependendo da raça. A gente negocia, às vezes se quiser pagar parcelado, a gente parcela até 10 vezes no cartão, a vista tem desconto, aí o cliente vai negociar. Para que esse evento aconteça, existe todo um cuidado por parte dos organizadores. Visando o bem-estar dos animais, um veterinário acompanha os expositores pelas feiras no Brasil. Eles fazem feira pelo país todo e praticamente eles contratam um veterinário para vir prestar serviço. O papel do veterinário nesses eventos é acompanhar, remarcar vacinas, às vezes fazer vacinas e fazer um exame visual, que é um exame bem prévio de um cachorro. Você vai olhar a mucosa, ver se está corada, para ver se está hidratado ou não, ver se está brincando, se está comendo, se não está tendo diarreia. São umas características que aí me apresentam visualmente um cachorro saudável. O veterinário orienta as pessoas que adquirirem animais em feiras sempre levar em um profissional de sua confiança. Que num fluxo de gente como esse que eu tenho aqui, que entram 500, de 400 a 600 pessoas num dia, e tem contato com vários animais, o animal não vai adoecer, que não vai adoecer. Isso eu não tenho como afirmar para você que não vai adoecer. Então sempre eu recomendo, saiu da feira, pega seu cachorrinho, leva num veterinário, tenha suporte, possa fazer um exame de sangue, consultar a temperatura do seu animal e outros recursos que você pode usar em clínica. Música 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 Música